O Samba Tem que ter mulata, tem que ter mulata O Samba pra ser Samba brasileiro Tem que ter pandeiro, tem que ter pandeiro O Samba pra ser Samba na batata Tem que ter mulata, tem que ter mulata O nosso Samba faz vibrar toda a cidade Desde o morro, a mais alta sociedade E mais ainda, o nosso Samba desatata Quando tem o requebrado dos quadris de uma mulata Pois tem que ter O Samba pra ser Samba brasileiro Tem que ter pandeiro, tem que ter pandeiro O Samba pra ser Samba na batata Tem que ter mulata, tem que ter mulata O nosso Samba faz vibrar toda a cidade Desde o morro, a mais alta sociedade E mais ainda, o nosso Samba desatata Quando tem o requebrado dos quadris de uma mulata Pois tem que ter